E aí pessoal, tudo bem? Treinamento Resistido Elástico, TRE mais TRP. Então já estamos aí na terceira videoaula dessa série. E na primeira videoaula, vou fazer uma recapitulação rapidinho para o pessoal para poder mostrar de hoje. Eu mostrei naquela videoaula a resistência elástica, o comportamento, alguns detalhes, alguns conceitos básicos. Como funciona a resistência elástica. Na última videoaula que você vai ver nesse izinho aqui do lado, agora está chique, tem um izinho aqui do lado. Clica aqui no izinho e você vai para essa videoaula onde o Caio demonstra no supino que está aqui montado, que até na verdade nós acabamos. E nós demonstramos pela primeira vez como acoplar o TRE com o TRP e a lógica disso. Vamos ilustrar hoje em outro exercício, no tríceps test. Olha lá Caio, mostra aí. O Caio vai pegar, colocamos um peso bem de boa aqui para o Caio, né? Só para ele executar. Então vai estabilizar o corpo. Não vou discutir muito isso. Nós já temos vídeos gravados sobre a técnica de execução. Mas está bem estável. Até o eixo do braço aqui longitudinal está um pouco inclinado para trás, para não ter ponto de descanso aqui em cima. Aqui teria mais ponto de descanso ainda, né Caio? Isso é uma questão da alavanca do TRP. Aqui não tem, quer dizer, tem mas é menor e pode executar o exercício. Então o que nós discutimos? Num TRP clássico, ao longo dessa amplitude de movimento aqui que o Caio está fazendo, final da fase concêntrica, final da fase excêntrica. Ao longo dessa amplitude tem momentos onde o torque resistivo é maior e tem momentos onde o torque resistivo é menor. Ou seja, o torque de resistência produzido aqui não é constante ao longo da amplitude de movimento. Aqui ele é menor e conforme ele desce, principalmente aqui quando o antebraço está a 90 graus com a linha vertical, está na horizontal, sobe mais. Ah garoto, sobe mais. Aqui quando o antebraço está na horizontal, o torque resistivo é maior. Estende o cotovelo, aqui ele é bem menor. Ok Caio? O que eu vou fazer agora pessoal? Vou botar uma faixa elástica, que no caso aqui é uma faixa elástica mesmo. Não vai ser a corda elástica como nós usamos na última videoaula. Agora tu desce, vai lá, lá embaixo, final da fase excêntrica. Isso. E aqui agora no final da fase excêntrica eu vou amarrar a faixa elástica. Deixa eu pegar aqui. Consegue segurar bem aí? Caio, tranquilo? Então eu vou dar uma... Cara, eu vou te dar uma judiada hoje, tá? O pessoal está falando aí que eu estou aliviando muito para ti e tal. Teve o teu cabelo aqui que eu dei nó junto com o teu cabelo. Cabelo comprido sem disso. Vai com o cabelo junto. Vai, 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 vai tudo para o estouro, meu. Tá rindo, é? Tá achando engraçado? Vai lá então. Faz o movimento agora. Vai. Vamos. Força. Vamos, garoto. Isso. Vai. Força. Pessoal, observe agora aí a resistência ocorrendo aqui. Vai. Isso. Força. Quanto era o ponto de descanso em cima? Como é que está agora em cima aí, Caio? Isso. Está tranquilo o negócio em cima? Ah, está intenso, né? Então o que acontece, pessoal? Vejam bem. Antes, aqui o braço pela alavanca maior e aqui o braço pela alavanca menor, do ponto de vista dele, TRP. Segura em cima aí, faz favor. Por que que tu atrevemos? Porra. Então quando o Caio segura em cima, que era o ponto de descanso, agora percebam bem, a resistência... Opa! Está ficando pesado? Então joga para lá. Já está apanhando aí. A resistência elástica é maior. Então o que era ponto de descanso, agora já não é aquele descanso todo, porque a resistência elástica no final da fase concêntrica gera uma resistência grande aonde o TRP não dava conta dessa resistência. Pelo contrário, minimizava essa resistência. Joga para trás agora e segura. Isso, mas joga o braço mais aqui com aquele padrão de execução que é para fazer mesmo. Vai, pode fazer, pode executar. Vai lá. Isso. Vejam bem, pessoal. Ele tem três quilinhos de cada lado e olha o sofrimento do rapaz. Isso aí. Então aqui nós estamos acoplando o TRP com o TRE. Ok. Pode soltar que eu estou segurando. Isso. Logo depois da vinheta, nós vamos discutir melhor o que está acontecendo aqui, embora vocês já tenham uma boa visão do que está acontecendo aqui. Logo depois da vinheta. Bom, galera, o Caio agora está rindo aqui. Está contente. Mas está alto. Deu um pegue aí, né? Então assim, dá uma eficiência diferente no trabalho, porque quem está acostumado a treinar e principalmente executar o testa, por mais que domine a técnica, até melhor que domine o máximo a técnica e tenha uma experiência grande. Quando acoplar a resistência elástica ao clássico da IPN, ele vai ver uma diferença bastante grande. Como também foi um supino na videoaula anterior. Porque dá realmente, naquele momento em que o indivíduo está habituado, o executante está habituado a ter um alívio na tensão. Não aquele alívio que ele vai dar para tomar um café e comer um sanduíche. Não é essa a ideia. Mas naquele momento em que ele dá uma diminuída, uma diminuição naquela resistência, que é o momento que muitas vezes dá aquela pausa, aquela recuperada, aquela respirada e vamos para outra execução. Não existe. Ele deixa de existir aquele momento em que ele tem um certo alívio na tensão muscular. Porque é o momento em que eu fecho a fase concêntrica, é isso que nós temos que entender. Nós fechamos a fase concêntrica e aí, naquele momento, o treinamento resistido elástico, a resistência elástica, ela aumenta. Então, um conceito interessante também passar para o pessoal que nós não havíamos colocado nos vídeos anteriores é, quando que o treinamento resistido elástico vai ter sua maior intensidade de aplicação de resistência? Final da fase concêntrica. Vai ser sempre assim. Quando finaliza uma fase concêntrica em uma rosca direta, de um testa, de um supino, é o momento em que a faixa, a corda elástica, sei lá, com qual elemento elástico que eu estou colocando como sobrecarga, vai gerar maior resistência. Então, eu tenho que verificar se aquele ponto, aquele momento no final da fase concêntrica era ponto de descanso. Aí é interessante aplicar, porque justamente essa é a lógica. Onde diminuir a tensão pelo torque resistivo do TRP, aumenta-se um torque de resistência, cria-se, na verdade, um torque de resistência. Agora, esse torque gerado pela resistência elástica. E para a gente fazer o desfecho tal de hoje, vamos demonstrar, não, vamos fazer sofrer um pouquinho aí, já está de boa, já está comentando isso. E nós vamos aqui ilustrar de novo para o pessoal como foi feito isso. Aí, pegou do lado. Eu vou abrir um pouquinho o elástico aqui, tá? Segura um pouco as pontas aí. Já está tremendo por quê, rapaz? É pesado? Tá, vai lá, pode ir. Vamos embora. Isso, estou segurando só para o elástico não sair do banco. Ficou um pouco mais leve, né? É porque eu deixei o elástico um pouquinho mais frouxo também agora, né? Se não, para ter judiado demais. Então, percebam bem, no final da fase concentra... Segurou? Segurou? Aqui é o final da concentra. É aqui o ponto de maior estresse do elástico. Finaliza e segura na fase excêntrica, lá embaixo. Aqui, o elástico já não está tão tensionado. Mas aqui, o braço de alavanca pelo TRP é maior, estende lá agora. Ponto de descanso do TRP, é onde o elástico gera maior resistência. E nós encerramos a videoaula de hoje destruindo o Caio aqui, fazendo o Caio sofrer um pouquinho. Vai lá, vamos embora. O Jefferson depois edita e finaliza aqui. E como eu conheço o Jefferson, ele vai demorar agora para editar, finalizar o vídeo, para te dar uma judiada aí. E como vocês estão vendo, galera, o Caio está aí sofrendo com três quilinhos de cada lado nesse teste aqui que nós adaptamos para mostrar o treinamento elástico. Mais cinco para finalizar o vídeo. Eu falei só, o Caio vai ficar fazendo até o treinamento. Até o pessoal curtir mil vezes lá. Vai, mais um, mais um. Dá ali. Morreu aqui nosso. Aí, beleza. Valeu, galera. Um abraço, então. Até mais. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer, ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente pós-formado atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do YouTube também, você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Training Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer. Tchau.